Olá, aqui é o Henrico Frigieri e esse é o Endorfina Podcast. Peguei um gosto pelo triatlon e os treinamentos, a parte de transição, eu achava bem bacana e tinha uma coisa que eu gostava muito nesse lado competitivo, que nadar eu nunca nadei muito bem, então eu saía lá no pelotão do meio, mas na bike e principalmente na corrida eu ia passando pessoal, então dava aquela, melhor ser passando do que ser ultrapassado, então, agora vai, agora vai, mas tem um pouco, eu acho que o apelo, a marca Ironman é bem chamativa, assim, eu pensando agora, eu acho que realmente a marca Ironman me chamou pelo desafio que é poder fazer e como eu estava no meio do treinamento de triatlon, com o pessoal de triatlon, o objetivo de vários ali do grupo eram fazer, né, também. Você vai meio levado por essa onda, né. O pessoal que estava treinando e tal, no grupo que você está de treinamento ali. E daí, mas tanto que depois que eu termino o Ironman, beleza, com o objetivo conquistado, então daí eu praticamente... Bom, mas você voltou no segundo ano, né, ou você fez só um? Eu fiz dois meios e um... Ah, você fez um só, é lá em Floripa. É, dois meios e um full, né. Aí ticou da tua lista, pronto. Ticou, e daí no ano seguinte, outra coisa que eu queria dar era o Mundial Off-Road de triatlon. Ah, ainda você foi pra... Puxa, cara, é legal. Você foi pra Maui, meu. Exato, daí em 2018 eu me dedico pro Mundial Off-Road. Então, a etapa em Ilha Bela, que é classificatória, pro final no Mundial, né. Então, em 2018 o foco passa, sai do triatlon de estrada, né, de rua, pro triatlon Off-Road. E daí é em 2019 que volta realmente o foco com força total pra corrida de aventura. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.